Desde o dia 1º de janeiro, a paróquia do Márcio São Sebastião celebra a festa de seu padroeiro, um dos santos mais venerados pelos católicos. A programação começou com visita às comunidades e novena, e continua agora, a partir de hoje, com a tradicional quermesse na praça. O repórter Euclides Oliva esteve lá e traz mais detalhes sobre essa celebração. O tema da festa este ano é São Sebastião e nós por suas virtudes, e o lema, louvemos e imitemos o nosso padroeiro. Eu converso agora com o padre José Roberto de Souza, o paroco aqui do São Sebastião, do Márcio São Sebastião. Ele vai explicar para a gente um pouco mais sobre a figura do próprio santo e também das festividades. Padre, qual é a importância para o fiel em termos de exemplo, o que significou São Sebastião? São Sebastião foi um homem muito fiel a Jesus, e ele não temeu a perseguição do imperador Diocleciano, inclusive apresentou-se diante do imperador para testemunhar Jesus. E isto, sem dúvida, é um testemunho para todos nós cristãos. A perseverança de São Sebastião, a coragem de São Sebastião, não negou a sua fé, mas afirmando a sua fé, arriscou a sua vida e foi martirizado. É um exemplo para nós de perseverança, com certeza. Bom, aqui em Varginha existe uma festividade grande aqui no entorno da própria paróquia, aqui da igreja do Marte São Sebastião. A festa mesmo começa dia 13, vai até o dia 20, mas desde o início de janeiro já estão acontecendo ações, não é, padre? Isso, do dia 13 ao dia 20, nós vamos realizar aqui na Praça a Kermesse. A novena começa hoje, dia 11, e vai até o dia 19, mas nós iniciamos também uma peregrinação com a relíquia de São Sebastião nas comunidades, do dia 1º até o dia 10. E essas relíquias também vão participar aqui de uma missa especial? Como que é? É, a relíquia é exposta todos os dias, e a gente realiza a novena, a oração própria da novena, diante da relíquia e da imagem do Marte São Sebastião. Todos os fiéis podem vir também venerar a relíquia durante esses dias. E para a própria festa, a Kermesse, o que está sendo preparado para a recepção do público aqui, padre? Esse ano, na programação religiosa, nós preparamos uma novena muito bonita, com a presença cada dia de um padre e também dois bispos que virão para ajudar a gente, tanto Dom Pedro, que é o nosso bispo de Ocesano, quanto Dom Diamantino, o bispo emérito, que vão presidir as celebrações alguns dias. E também, na dimensão religiosa, teremos no dia 20 a procissão, que vai ser abrilhantada com a banda Lira Catarinense da cidade de Natércia. E aqui nas festividades, na praça, a Kermesse, teremos também shows, as comidas típicas, conforme o costume. Ok, padre, obrigado pelas informações. Fica então o exemplo de fé de São Sebastião. Venha participar desta festividade. Euclides Oliva para o Jornal Cidade. Obrigado, Euclides. Na próxima sexta-feira, 20 de janeiro, dia do Marte São Sebastião, a festa tem programação durante todo o dia, das 7 da manhã às 7 da noite.